Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal, deseja deixar aquele like, curta, se inscreva e compartilhe para você não perder nenhum vídeo fazendo parte aí do Telegram por apenas R$7,99, virando membro aqui do canal. Você me ajuda e eu te ajudo, a gente trocou uma ideia, beleza? Bom, meus queridos, estamos no mês de novembro, né? Talvez esse seria o mês que a Konami deveria mesmo lançar em oficial o eFootball, né? Nem essa versão demo deveria ter saído, eles deveriam ter esperado até novembro para lançar uma versão um pouco melhor, para que tivesse aí a questão da comunidade, pelo menos, mais esperançosa perante ao game, tá? Mas a gente sabe que os engravatados, enfim, toda a pressão de contratos faz com que esses jogos de esportes anuais, eles não sejam aí adiados, né cara? E tiveram que lançar do jeito que lançou. Bom, chegamos em novembro, mês que vai sair o patch, provavelmente deve sair também o Creative Teams, né? Alguns outros modos de jogo, tudo aquilo que estava planejado para o Roadmap. Até o momento desse vídeo, eles não adiaram nada, então, essa semana é crucial. Se eles não falarem nada até quarta-feira e quinta-feira, é bem provável que não adiem nada e eles sigam aí com os planos do Roadmap. Lembrando que nos planos do Roadmap está incluso que no dia 11 agora chega tanto o cross-plataform, ou seja, vai jogar todo mundo com todo mundo, meu querido. Xbox One com PC, com Playstation 4, Playstation 5. Também marcado para chegar a versão mobile, não necessariamente no dia 11, mas sim ainda no mês de novembro, tá? Até o final de novembro, mas quem sabe a gente não seja surpreendido aí com a atualização também no dia 11. E para chegar, além disso, o Creative Teams, né? O Creative Teams que é o novo MyClub junto aí com as novidades do seu modo. Confesso que estou bem curioso e ansioso para saber o que eles estão preparando, até porque o Creative Teams vai ser aí o carro-chefe do jogo eFootball e eles têm que mostrar que eles vão evoluir. Questões de campanhas, coisas para se fazer, né? O jeito que vai tirar os jogadores, como que tudo isso vai funcionar. E agora também sai o patch, né, velho? Então é aquele patch do tudo ou nada, né? Ou esse patch vai dar uma nova cara para o jogo em questão da gameplay e bugs e fazer a galera rebaixar o jogo quem já desinstalou ou fazer a galera clicar para entrar no jogo e de fato jogar. Na minha visão, a galera está assim curiosa. Todo mundo, o jogo é gratuito, então muita gente que desinstalou vai ver o feedback da comunidade após o patch. E se a galera estiver falando positivamente, é óbvio que essa galera vai baixar novamente e tentar jogar o jogo. E muitos que estão lá com o jogo instalado, mas não estão jogando nesse momento esperando o patch, vão novamente jogar e ver como que está. Então é a chance da Konami, embora ela já tenha pedido uma grande fatia aí que dificilmente vai voltar a dar uma oportunidade para o jogo ou olhar o jogo com bons olhos. Mas ainda assim é gratuito, então é a oportunidade que ela tem dessa vez de falar Olha, agora dá para vocês jogarem aí e a gente está com um jogo melhor. E se lançar o Creative Teams e tiver coisas para se fazer, juntar coisas para se fazer, mais um jogo jogável. Lembrando que é óbvio que com o primeiro patch o jogo não vai ficar mil maravilhas. Ainda tem muito, cara, a Konami tem muito trabalho para se fazer. Eu chuto pelo menos aí uns seis meses, pelo menos mais uns quatro patches. O jogo ficar sólido, jogável no sentido de sólido, né? Coisas que a gente espera do jogo da Konami. Mas se já se tornar jogável nesse primeiro patch, já corrigir as principais bugs que estão atrapalhando a gameplay e lançar o Creative Teams, já vai ser um up para a galera começar a jogar, jogar contra os seus amigos, jogar contra as plataformas. Então pode sim se tornar interessante esse fútil. A Konami sabe disso, ela tem consciência disso e ela sabe que o momento é agora. Se eles lançarem um patch agora e continuar tudo cagado, tudo bugado, Cara, dificilmente para dezembro, para janeiro, seja lá quando for o patch de versão 1.0, que deixa o jogo aí jogável, isso já terá perdido muito e muito tempo. Muita gente já não vai jogar mais, vai desistir, tem a questão de contrato com os clubes. Enfim, pode dar muito ruim para a Konami. Então é a oportunidade de ouro da Konami dessa vez lançar um patch que deixa o jogo sólido e junto ao Creative Teams lançar coisas legais, divertidas, que façam a galera ficar dentro do modo de jogo. Cara, eu não sei se eu estou mais ansioso para o patch ou para o Creative Teams. Acho que estou ansioso para os dois. Acho que os dois vão fazer uma integração interessante desde que as coisas funcionem. Sem contar que o Creative Teams junto com o Cross Platform vai ser irado demais, né? Você poder jogar com a galera, seja lá de console que a galera estiver jogando. Isso vai ser inusitado para jogos de futebol. É a primeira vez que isso acontece em um jogo de futebol. Vamos lá, Konami. Novembro tem que ser o seu mês, cara. É agora ou nunca, mano. Tem que ser o verdadeiro lançamento oficial nesse dia 11 de novembro. Deixa seu comentário, um grande abraço, valeu a nós. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho